Fala galera, mais um vídeo do canal PlayHard Clamação no YouTube Pra quem não me conhece ainda, meu nome é Bruno Pra quem já conhece, tô aí hoje com mais um vídeo E galera, eu tô com um vídeo hoje bem top aqui pra vocês, velho Eu vou testar minha nova carta favorita do Clash Royale, mano Mas antes de eu testar essa carta e falar que carta é essa Vocês já devem estar imaginando, eu peço uma coisa, velho Se você não é inscrito no canal ainda, se inscreve Você vai me ajudar muito, você não gasta nem 5 segundos do seu tempo Pra clicar aí no botão inscrever-se e marcar as notificações Se você já marcou as notificações, se você já é do bonde do sino Comenta aqui no vídeo, hashtag bonde do sino, beleza? Bora começar o vídeo então e testar 3 decks com essa carta favorita Que eu tô falando aqui nesse vídeo Beleza galera, o primeiro deck que eu vou testar vai ser esse E a minha carta favorita agora é a Bruxa Sombria Não tem como, vocês vão falar PlayHard, você é mó interesseiro Você não falou que estava apaixonado pela bandida, que era a sua carta lendária favorita Não, eu falei, verdade Mas a Bruxa Sombria é muito mais legal, velho O jogo pra mim parece um novo jogo Atacar e defender ficou muito mais legal A mecânica que ela coloca no jogo, muito diferente, muito divertida Ela tem aí a invocação dos morcegos, velho E ela bate muito forte, ela tem um dano muito alto Tem uma vida razoavelmente boa Bruxa Sombria, tô gostando muito Tô apaixonado aí pela Bruxa Sombria É verdade E vamos testar logo esse primeiro deck Que é um deck de Executor, Golem e Tornado e Bruxa Sombria E é isso aí, velho Bora então começar aqui um grande desafio Vamos testar logo esse deck E vamos tentar jogar o melhor possível, mano Vocês vão ver pelo menos como que a Bruxa Sombria tá forte Se você não liberou ela ainda, né, velho Se você liberou, você sabe que ela tá insana Vamos lá, vou tentar ganhar Vou tentar ganhar, mas não garanto que eu vá ganhar, velho Porque tem um problema Como a Bruxa Sombria tá tão forte Todo mundo resolveu montar decks Olha lá Todo mundo resolveu montar decks pra counterar a Bruxa Sombria O que eu vou fazer vai ser o seguinte Não sei nem o que eu vou fazer, velho Vou começar colocando um coletor aqui Cara, a última carta que veio na minha mão foi o Relâmpago Pra eu tentar ali, é Counterar aquele coletor de Elixir, mano Mas eu não vou conseguir, provavelmente Porque, olha lá Até agora eu não peguei o Relâmpago Eu vou deixar rolar então Vou deixar rolar Jogar uma Bruxa Sombria Ainda bem que eu não tinha pegado o Relâmpago Vou tacar ele agora ali, ó Taquei ali, peguei uma torre Peguei duas mosqueteiras desavisadas Que tava passando ali também Ainda bem que eu não gastei meu Relâmpago antes Vou colocar aqui, ó Mega Servo ali Mega Servo segura a mosqueteira A torre vai pegar aquele Mineiro ali Mesmo ele tendo levado um pouco ali Do meu coletor de Elixir E agora tá batendo na minha torre É, meu parceiro Eu tenho que ficar esperto Que ele vai botar outro coletor de Elixir ali em breve Eu acho, pelo menos Não Botou ali Horda de Servos Será que ele vai combar com o Mineiro? Não Beleza Vou fazer o seguinte então Vou colocar aqui Meu coletor de Elixir aqui no meio Ele mandou chorinho Eu não entendi Pra que, mano? Pra que? Ele botou outro coletor de Elixir ali E vamos ver o que ele vai fazer Vamos puxar o contra-ataque Com a Bruxa Sombria Na hora que eu tiver com Bastante Elixir Olha lá Agora eu já consigo jogar um Relâmpago Se ele jogar três Mosqueteiras Ah, deixa ele levar aquele trem ali Os meus morceguinhos lá, mano Olha os morcegos ajudando ele já Ele já Zapiou minha Torre do Rei, mano Zapiou minha Torre do Rei Vou mandar um obrigado pra ele aqui Se ele jogar Olha só Reparem no tanto de morcego Que aquela Bruxa Sombria vai invocar Sabia que ele ia jogar ali As três Mosqueteiras Então já toma logo um Relâmpago Olha quando a Bruxa Sombria Colar na torre Olha só isso Olha o dano Olha o dano Ele jogou ali uns esqueletinhos Jogou uns Bárbaros E eu taquei aqui Taquei ali um Um Tornado Junto com o Tronco A Bruxa Sombria Só morreu agora E invocou os esqueletinhos Vou colocar um coletor aqui também Quarenta segundos A gente consegue defender Fácil essa batalha Mas eu não vou defender Eu vou pra cima Tentar pegar mais uma Coroa Velho Vambora Vambora Golem aqui atrás Dei mole né parceiro Dei mole Dei mole Dei mole Vamos perder provavelmente Essa torre Mas não tem problema Tem problema É bom que fica mais emocionante Desculpa de quem perde Né velho Olha só o que eu vou fazer Vou pegar Torre Uma Mosqueteira E o coletor E to indo pra cima Se segura Só falo isso Só falo isso Meu parceiro Toma Tronco Coitado velho Ele vai tomar tanto espanco Naquela torre dele ali Que vocês não vão nem entender O que vai acontecer velho Vou jogar um Mega Servo ali Pra ajudar a matar Aquela Horda de Servos Olha a Bruxa Sombria Olha a Bruxa Sombria A velocidade que ela vai levar Aquela torre Mano Não tem jeito Infelizmente meu parceiro Bom jogo Valeu a moral aí Mandou raivinha Primeiro deck de Bruxa Sombria Vocês já viram Que o bagulho tá insano Mano Vamos pro segundo deck Galera Segundo deck vai ser um deck De pecão Isso mesmo Pecão que foi tão rejeitado A gente vai tentar fazer ele funcionar Junto com a Bruxa Sombria E o Executor Tornado Tem que ter essas cartas Pra você calterar A Bruxa Sombria Do inimigo Porque como eu falei Tá muito boa Todo mundo tá usando Tem que ter umas cartas boas De counterar ela então Velho Vamos lá então Tem coletor de Elixir também Ih esses nomes estranhos Eu já tenho até medo Dos caras serem muito bons Mas vambora Vambora Se eu perder não tem problema O que importa é fazer A Bruxa Sombria rodar no deck Pra vocês verem Como que ela tá forte Vamos começar com Um Executor aqui atrás Ah lá Cadê Cadê o Relampo Só quero saber isso Cadê o Relampo Ah não mano Aí não Aí fica difícil Aí fica difícil Meu parceiro Vou ter que colocar Uma Bruxa Sombria Aqui atrás Agora que veio O Relâmpago Velho Nossa senhora Nossa senhora Tenho nem o que dizer Será que eu acerto ali Mano Travou Mano Joguei meu Relâmpago Aqui perto da minha torre Travou aqui Essa desgraça Não velho Não velho Joguei meu Relâmpago O que ele fez no início Tá de boa Vou parar de chorar Já volto com outra batalha Com o mesmo deck Pra vocês verem exatamente Como funciona Beleza galera Mais uma batalha Com o mesmo deck Vocês viram que eu fiz Um vacilo ali no início De errar um Relâmpago Que eu fui soltar ele Lá em cima Onde ele tinha jogado Lá as tropas Mas Vou colocar o Executor aqui agora Mas aí não sei o que aconteceu Aqui com o meu iPad Que soltou antes Velho Vamos lá Às vezes isso tá acontecendo Comigo que tá foda isso Velho Vamos lá Vamos tentar segurar ali Aquele bebê dragão Pô podia ser um deck Igual o deck do outro cara Não é não É deck de cemitério Deixa eu ser deck de cemitério Velho Eu vou puxar os trem dele Lá pra trás Pra se ele jogar o cemitério ali Ele se ferrar Não jogou o cemitério Mas eu sei que é deck de cemitério Você não me engana não Mano Você não me engana Eu sei que seu deck é de cemitério Olha só Vou colocar os esqueletos em volta Olha lá Mano Essa técnica de defender lançador Com esqueleto é muito boa Seguramos Vou fazer o seguinte Vou colocar o coletor ali Se eu colocar o coletor atrás Ele leva muito fácil Com o cemitério dele Então eu vou botar o coletor ali no meio Lá vem maga elétrico Pra defender esse deck de cemitério Eu tenho que sempre deixar O meu Vou colocar o pecão aqui Coloquei o pecão ali Não tem problema Ele vai levar aquelas duas tropas dele Muito rápido E depois a minha torre ajuda A matar aqui É bom que o meu pecão Fica distraído um pouco ali Que eu já posso combar No contra-ataque Com o que? Com o executor? Pode ser? Será que ele vai pro bebê dragão ali? Meu executor ficou pra trás ali Mano, ele tem tornado também Todo mundo tá usando essas cartas Pra counterar esse deck Que tá muito na moda De bruxa sombria Vambora, velho Vamo pra cima Que a gente vai conseguir defender Vamo lá Bruxa sombria aqui atrás Vou colocar outro coletor ali E vou defender de novo Defendendo de novo Com esqueletinho Aquele lançador Vou tomar uma porrada agora Não tomei Não tomei nenhuma porrada Beleza Deixa ele vir, mano Vou ciclar Eu vou ciclar agora Olha o que eu vou ciclar Vou ciclar o executor Pra defender o cemitério dele Vou fazer isso E depois a gente vai no contra-ataque Pode ser ou não Vamo ver se ele vai colocar ali o cemitério Nem colocou, mano Nem colocou o cemitério Vamo pra cima Colocou aqui Bruxa sombria serve pra isso também Bruxa sombria serve pra tudo, velho Até pra defender cemitério Já coloquei ali E agora vamo lá, velho Vamo lá Ele colocou ali Vou colocar aqui um tornado Como se a gente pega ali Mano, não adiantou nada aquele tornado ali Mas tá de boa Tá difícil Tá difícil que abraça a defesa desse cara aqui Mas vamo na fé, velho Vamo na fé que a gente consegue Vou rolar um tronco Naquele cavaleiro dele Bruxa sombria Pra pegar aqui Vamo colocar esqueleto em volta do lançador Pra defender aquele lançador Vamo segurar essa torre, velho Se a gente segurar essa torre a gente ganha Não, meu parceiro Não, 17 segundos Não, velho A gente tem mais um ataque A gente tem mais um ataque E não vai ser nada bom Eu vou com dois pecão Vou com dois pecão Porque agora ou nunca Sete Se eu conseguir ciclar Talvez aqui Esse relâmpago Vamos ver Vamo ver meus pecão Tô tomando muito dano Vamo pra cima da torre dele Vamo pra cima Vai pecão Bate lá Bate lá Ele rolou um tronco Vai, vai, vai Bate Uma porrada Mais uma, mais uma, mais uma Mais uma, mais uma, mais uma Não Cadê meu relâmpago Cadê meu relâmpago Cara, se eu ciclar o relâmpago aqui E o tronco Eu acho que a gente ganha Ixi, meu parceiro Cara, eu tava achando Que eu ia perder essa partida aqui, velho Mas estudos comprovam Que Deu merda, parceiro De onde que eu tiro essas coisas Mano do céu Valeu a batalha Foi emocionante E a pecona E a bruxa sombria E é nóis Tamo junto Vamo testar o último deck desse vídeo Meu Deus Ai meu coração, velho Vamo testar Qual vai ser o último deck Eu montei ele aqui já É praticamente o deck Que eu tava batalhando agora contra ele Esse vai ser o deck Cemitério Com bruxa sombria Com mago elétrico Com lançador Vamo testar ele Aqui a gente só perdeu a mesma Aquela que eu errei aqui O relâmpago Que vacilo, velho Que vacilo Vou admitir que eu nubei naquela partida E vambora Carnificina, velho Max Brasil O cara é BR Vamo ver se ele vai me reconhecer Vamo ver se ele vai me reconhecer Nem reconheceu, velho Então vamo pra cima Vamo ver o que ele tem, mano Vamo colocar aqui Lançador Tentar segurar aqueles espíritos de fogo dele Vamo colocar mais o que Com esse combo de lançador Não sei ainda Vamo colocar aqui uma bruxa sombria Vamo ver qual é a dele O que mais Tá Vou fazer o seguinte Vou puxar tudo ali Ele puxou Eu puxei também Todo mundo puxa tudo E é nó Se a gente conseguir levar o executor dele Eu vou combar de cemitério Se a gente não conseguir Eu não vou combar de cemitério Tem coletor nesse deck? Eu não tô nem lembrado Não tem não Esse deck é na doideira mesmo Pra que ele colocou aquele mineiro ali Pra segurar o mago elétrico Não sei se foi um ataque Um ataque ou uma defesa Nem sei o que ele fez ali Mas tá de boa Vamo lá Lançador vindo aqui de trás Primeiro dano na torre dele Primeiro dano na torre dele Vou envenenar Vou envenenar aquela fornalha agora Que eu não sou otário também Não sou trouxa Ele nem sabia que eu tinha veneno Ele me deu um dano na torre agora também O que eu vou fazer vai ser o seguinte Olha só Eu sei que ele tem executor Vou colocar Bebê dragão E vou tentar puxar tudo pra perto da torre dele lá Olha lá Puxando tudo pra perto da torre dele A gente consegue dar um dano na torre E ainda Matar as tropas dele Esse é um combo muito bom Bebê dragão Lançador E tornado Beleza Tamo batendo mais ainda na torre dele A bruxa sombria não tá funcionando muito bem Porque ele tem o tornado Ele tem o O executor Mas agora ela vai rodar Ele colocou um coletor lá atrás Eu vou envenenar Vou envenenar ou não? Ou vou combar? Posso combar também Não tem elixir pra combar não Vou envenenar mesmo Podia combar de lançador Com o cemitério Mas não vou fazer isso Ele nem sabe que eu tenho cemitério ainda Eu vou mostrar pra ele agora Que eu tenho cemitério Será que ele vai botar o executor ali? Botou o executor ali A gente tá batendo no executor dele Vamos tentar fazer alguma doideira aqui Não sei nem o que eu vou fazer Mas vamos tentar fazer alguma coisa É, ele puxou bem com aquele tornado dele Cara, tá complicado aqui, velho Tô ficando com o elixir cheio Porque eu não tô conseguindo defender Nem atacar Agora eu vou fazer uma doideira ali Vou ter que fazer uma doideira ali, velho Vamos ver como que ele vai defender isso aqui Vamos ver como que ele vai defender isso aqui Botei um veneno nas duas Nas duas fornalhas dele Ele rolou um tronco ali Mas tomou muito dano na torre E tem morcego indo pra cima Olha os morceguinhos da bruxa Fizeram ele gastar o tornado ali Isso é muito bom Vou inverter o lado que eu tô atacando, velho Tô gostando mais de tacar desse lado aqui Vamos ver se a gente roda Vê se a gente roda um veneno Seria muito útil Ou a gente tenta fazer o mesmo combo Que eu já tava fazendo antes mesmo Que é puxar tudo junto ali Que é isso, velho Nem sabia que ele tinha Nem sabia que ele tinha três mosqueteiras Não tem problema Vamos envenenar tudo ali Olha aquele veneno ninja Que eu joguei ali no meio das tropas dele Vou defender Mosqueteira com esqueletinho Tentei defender, não foi perfeito Tá no tempo extra Se a gente tiver paciência Eu acho que a gente ganha Agora chegou a hora, eu acho Agora chegou a hora, galera Vamos pra cima de cemitério Olha lá Olha o que eu vou fazer Cemitério Envenena Cemitério envenena, galera Vamos pra cima Vamos lá Ele jogou um tornado ali Meu veneno acabou de matar o executor dele Se a gente não ganhar aqui agora Vai ficar difícil pra gente É, meu parceiro Vai ficar complicado agora pra gente Porque ele tá com a vantagem de elixir muito alta Vou colocar um lançador aqui E vou colocar um tornado Pra ajudar aqui A puxar essas três mosqueteiras Que ele gastou muito elixir com elas Deu certo? Deu certo, hein? Dois minutos ainda Tá demorando essa partida É bom que fique emocionante Contra um cara que é BR ainda Vamos tentar finalizar com a bruxa sombria? Finalizar com a bruxa sombria? Vamos pra cima? Vamos pra cima então, velho Bruxa sombria Mago elétrico E bebê dragão Ele jogou ali Um tornado Vou colocar veneno Pra pegar os espíritos de fogo Que vão sair da fornalha dele Bebê dragão tá indo pra cima Não conseguiu ir pra cima O suficiente 259 de vida Ele tá passando muito aperto Ele bota ali Aquele monte de fornalha De fornalha Pra counterar no cemitério Mas a gente vai pra cima, velho Uma hora ou outra Meu parceiro Você vai cair E eu acho que vai ser agora Cadê aqui o veneno? Veneno Veneno bate quanto? Não sei Mas vamos botar lá E vamos puxar a mosqueteira dele Pro veneno ainda Vamos puxar a mosqueteira dele Pra cair dano no veneno Vamos lá Vamos lá 79, 49 Vai levar 19 E beleza, velho Ganhamos as três batalhas Eu perdi uma lá Que eu vacilei Mas é nóis Tamo junto Mandar bom jogo Pro cara que é BR aqui Carnificina Clã Max Brasil E beleza, galera Essas foram as batalhas de hoje Deixem aí nos comentários Se vocês curtiram o vídeo Deixa um like aí Não esquece de deixar o like Pra apoiar aí o canal E se inscrever aqui No canal PlayHard Da manhã, velho Beleza? Então demorou Canal PlayHard é nóis Fui